Bom dia, pessoal do Brain Case, começando mais um vídeo turistando. Hoje eu vim aqui para o Museu de Artes e Arquitetura Modernos, começando que a gente é aqui em Belém, a gente atravessa essa ponte e chega numa vista incrível. Olha isso. Eu vou subir lá para ver como é. Tchau, tchau. Essa obra que vocês estão vendo dos lixos foi 25% de lixo que estava na costa desse último verão, ou seja, três meses mais ou menos. A maioria é lixo de pescador, então, gente, por favor, né? Não joguem lixo no mar ou no rio, no caso. Tchau, tchau. Amém. Amém. Eu não tô entendendo nada dessa parte, mas eu tô achando muito massa. Eu gosto de arte por causa disso, você não entende nada, mas você sente alguma coisa, mesmo que seja estranhamento. Amém. 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 Bom, basicamente a última coisa que eu tava vendo era onde os junkies americanos dos anos 70, 80 viviam. E eles deixavam a casa destruída daquele jeito porque era como eles viam dentro da cabeça deles e eles queriam colocar isso pra fora na casa deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.